Dicas de restaurante em Fortaleza. Se você não me conhece, eu sou a Joana do canal Morar em Fortaleza. E se quer dicas sobre a região de gastronomia, lazer, turismo, enfim, já se inscreve aí no canal e ativa as notificações. Hoje a gente vai conhecer o Tilápia Regional. Vem comigo? Seguinte, galera. O Tilápia Regional que a gente veio visitar hoje fica na Frey Mansueto, bem pertinho da Abolição. A Abolição fica bem ali, é a beira-mar. E vamos lá conhecer, ambiente bem legal, viu? Tem essa parte aqui ao ar livre, com esse caramachão bem bonito. E tem a parte interna também climatizada. E se vier com uma turma ou estiver precisando, aqui também tem um salão reservado para eventos. Olha que bacana, gente. Várias opções para vocês, hein? E é um salão que cabe uma galerinha mesmo. Gostei. Essa aqui é a parte climatizada, que eu falei para vocês, passando o jogo bem ali. E, bom, fica como preferir, né? Eu prefiro o ar livre, que o clima está bem agradável. Ali tem um espacinho para crianças. E aqui o banheiro. Aqui o espaço para as crianças. Bem legal ter essa opção, né? Os brinquedinhos. Ali tem mais brinquedos. E dá para deixar as crias tranquilas por aqui. Começamos com caldinho de peixe, que é cortesia aqui no Tilápia, gente. Muito bom ser recebido assim, né, não? Olha só. Servidos. Mostrar um pouquinho do menu para vocês aqui. Tem um pouco de tudo, tá, gente? Patos, petiscos, pratos regionais, pratos executivos, os peixes. A gente vai no Tilápia desassada. Mas tem até crustáceos, carnes. Olha só. Saladinhas, sobremesas. Pritos. Como eu disse, nossa escolha aqui no Tilápia Regional foi essa Tilápia desassada. Olha que linda. E o melhor, sem espinha, né? Porque ninguém merece comer peixe com espinha. Ela acompanha batata frita ou macaxeira. Famos na batata e esse baião cremoso, que tá simplesmente maravilhoso. Pra beber, pedimos um saquinho de cajá na fruta. E aí? Servidos? Essa aqui é a carne de sol sertaneja, gente. Também acompanha o baião. Macaxeira. Banana frita. Caçoquinha. E aí, curtiu essa dica? Deixa nos comentários o que achou. Também não esquece de deixar um like pra ajudar a crescer o canal. E a gente se vê na próxima. Tchau.